E aí pescadores, inscritos e amigos, como é que estamos? Tudo tranquilo? Um aviso rápido pra vocês. Hoje é segunda-feira, eu tô gravando esse vídeo, solto hoje, segunda ou terça. Mas mais um encontro aí, um encontro de pesca na Estância São José. Um mês atrás a gente fez um. Encontro velho de capa, só gente boa, gurizada boa, boia boa. Tudo de fundamento, um baita encontro lá. Agora 4, 5 e 6, que é essa semana já deste mês, temos outro encontro aí. Sexta, sábado e domingo. Um convite pra vocês. A gente não colocou muita coisa, só no Instagram por enquanto. E já tem umas vagas preenchidas aí, apenas 20 vagas. Então é um encontro de pesca, os três dias, na Estância São José, aquele pesqueiro que eu pesco aí, que vocês veem nos vídeos. A casa da 60 Up lá, bastante 60 Up tirado. Um fim de semana, que a princípio vai dar uma pesca boa. Porque nós tivemos esse fim que passou agora, sexta e sábado eu fui, o peixe não comeu. Lá na São José, o pessoal que pescou também foi uma pesca bem mais light, não tinha movendo de peixe. A semana arrancou fria. E o fim de semana já marca uma previsão melhor, com uma pressão atmosférica alta. Foi uma coisa que no fim de semana, que eu também nunca levei muito. Entrada da bola, né? Mas os dois dias não andou pesca, não andou sexta. Horrivelmente, fui num lugar top. De quantias de peixe, não de peixe grande, mas de quantia de peixe. Não saiu nada, nada. Pelei a tarde inteira, morri de cansaço, caminhando, trocando e ponto. Não saiu nada. Sábado também não. Fui olhar as previsões que estava, a pressão atmosférica baixa. Troca de lua, uma assunção. Quem acredita um pouco acredita, quem não acredita não acredita. Esse fim de semana já passou a virada de lua. Acho que a lua crescente já é uma lua que a gente gosta. Pressão atmosférica vai estar alta, bastante alta até. E o principal é pelo encontro. O encontro lá, o bottom banner aqui, vocês ou o quê? O valor do encontro, sexta, sábado e domingo, R$ 480. Está incluso janta da sexta-feira, almoço do sábado, janta do sábado e almoço do domingo. O que vai ter nas duas jantas já? Que seria a parte top também. Numa é um costelão assado e no outro é um cordeiro. Então toda a parte das jantas e dos almoços esses é por nossa conta. Geralmente no outro dia daí é um carreteirão, tem salada, tem feijão. É um tendeal de boia e coisa aí. Eu botei um vídeo aí do encontro, mas só uns pedacinhos que eu gravei para trás aí no canal. Mas é um aviso para vocês e o convite. Então o fim de semana aparecer lá. Tem brinde, tem sorteio, tem um monte de coisa. Vou ver se eu boto o banner aqui para vocês poderem ler ali. E aí, claro, entre em contato com nós no WhatsApp da Oplias aí ou no Instagram da São José Pesca Esportiva. Pode ser ou no meu, Oplias Pesca. Quem não é inscrito, é seguidor no Instagram, já segue lá. Entre em contato lá que a gente vai passando aí tudo para vocês. Nós e a São José Pesca Esportiva aí no encontro, vamos estar lá pescando com uma parceria aí. Só os cabulosos. Um abração para todos vocês. Vamos aparecer lá. Tchau. 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 Tchau.